Música Durante o meu período como ministro, autorizei a intervenção da Força Nacional mais de uma vez diante de risco de depederação das manifestações da época. O mesmo foi feito com o ministro Torquato e nunca houve necessidade de solicitar autorização prévia do governador. Eu não consigo compreender a sua afirmação porque ou é ignorância, falta de conhecimento sobre ordenamento jurídico e vigor, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal ou é má fé, inveja do ministro Flávio Dino. Porque o senador afirmar que quando foi ministro da Justiça, utilizou a Força Nacional e não há nenhuma implicação, não há nenhuma consequência jurídica, se a Força Nacional for utilizada sem anuência, sem a concordância do governo estadual, no caso aqui do GDF, é um absurdo jurídico. Só pode ser ignorância, falta de conhecimento ou inveja do ministro Flávio Dino. E aqui, se for a primeira alternativa, se for ignorância, nós vamos ensinar ao ex-juiz federal ou ex-senador da república o que diz a lei, o que diz as decisões mais atualizadas do Supremo Tribunal Federal. Não existe a exigência, não está condicionada a autorização do governador do estado para atuação na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes, que instituiu a Força Nacional, que é o 5.289. A decisão do ministro Fachin, que foi em 2020, é uma decisão do Pleno do Supremo, por maioria, maioria de oito votos. Não é uma decisão monocrática, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no seu Pleno, dizendo, a utilização da Força Nacional sem autorização do governador viola o princípio constitucional da autonomia dos estados. A ACO 3427 foi ajuizada contra a portaria do então ministro da Justiça.